CNN Mercado. Apoio. Bradesco Global Private Bank. Atendimento local e internacional para você. Oi, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro abre em alta com a aprovação da reforma tributária no radar e o dólar sobe, cotado agora a R$ 4,93. Numa sessão que durou mais de 15 horas, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da reforma tributária com ampla maioria. No primeiro turno, a proposta passou por 382 votos favoráveis a 118 contrários. Já no segundo turno, 375 votos a favor e 113 contra. O mínimo para a aprovação era aí de 320 votos. A medida é um primeiro passo que acontece depois de mais de 30 anos de discussão sobre o tema do Congresso. Na política, a aprovação da matéria é vista como uma vitória não só para o governo e o ministro Fernando Haddad, mas também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que trabalhou ativamente para a aprovação da reforma. A sessão vai ser retomada nesta sexta, às 10 da manhã, para votar quatro destaques do PL, que propõem supressão de pontos do texto. Depois de concluída a votação, aí sim a proposta vai seguir para o Senado. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que votar a reforma tributária era uma urgência dos brasileiros e chamou a atenção para a demora em aprovar esse texto. Vamos ouvir? A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. É dos brasileiros que precisam de mais emprego, de mais renda e menos impostos. É dos empresários de todos os setores da economia que querem um sistema tributário racional, equânime e justo. Eles querem acabar com as amarras do emaranhado das leis que impedem a expansão dos seus negócios. Não falem, por favor, em celeridade nesta casa. Há seis meses, a Comissão Especial se desdobra na apresentação de uma proposta com base em duas PECs que estão sob análise deste Congresso desde 2019. Como falar de velocidade e de rapidez na votação de uma reforma tributária que é esperada pela nação há mais de 50 anos? Se não formos ágeis, se não formos determinados, aí sim perderemos o time para cumprir nossas responsabilidades. E o ministro Fernando Haddad comentou agora pela manhã a aprovação do texto na Câmara e disse acreditar que a reforma não deve ter grandes dificuldades lá no Senado. Até onde eu vou, até pelos telefonemas que eu recebi, mensagens que eu recebi, eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Aguinaldo fez, até porque o Aguinaldo já considerou a PEC 110 que estava no Senado. Então, ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E para além das duas PECs, 45 e 110, houve um incremento substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Nas redes sociais, o presidente Lula definiu a aprovação como um momento histórico e destacou que é a primeira reforma tributária do período democrático. Lula também parabenizou o trabalho da Câmara dos Deputados e, principalmente, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora a gente fala das bolsas internacionais, porque a expectativa é grande lá fora para o payroll nos Estados Unidos, que sai logo mais. Os contratos futuros de Wall Street abriram em queda. Os investidores ainda repercutem a ata da reunião de junho do Federal Reserve e dados do mercado de trabalho. Hoje, sai um dos dados mais importantes quando falamos de trabalho nos Estados Unidos e que é conhecido como o payroll. Sai logo mais e esse é um dos levantamentos que o Fed olha na hora de pensar em um aperto monetário. Na Ásia, as ações fecharam em queda pressionadas por empresas de computadores e semicondutores. Na China, investidores cautelosos aguardam mais estímulos econômicos de Pequim e sinais que podem afetar as relações com os Estados Unidos. O CNN Mercado vai ficando por aqui, pessoal, mas eu volto meio dia 25 com todas as atualizações do mercado de hoje em um dia importante com repercussão da aprovação da reforma tributária na Câmara. Fique agora com o Live CNN com a Elisa Vecchi. Até mais. Tchau.